Olá, muito boa tarde! Estamos começando o TV Esportes deste sábado e você vai ver a seguir aqui no programa. Esgrima gaúcha, fatura dois ouros e sete pódios no Campeonato Brasileiro Cadete e Juvenil. Devote ao título brasileiro, conheça a trajetória da mesa tenista campeã nos Jogos da Juventude de Aracaju. Brasileirão de futebol, o Inter elimina o São Paulo no Murumbi e disputa título inédito com o bicampeão Corinthians. Tem ainda os gols da rodada e a agenda esportiva. TV Esportes está começando. Muito bem, a gente começa o programa deste sábado falando sobre o brasileiro Interclubes Cadete e Juvenil de Esgrima. O Rio Grande do Sul conquistou dois ouros, duas pratas e três bronzes no Sabre e no Florete. Realizado no Clube Atlético Paulistano em São Paulo, o campeonato chegou ao fim no último domingo com quatro pódios gaúchos nas competições por equipes. Destaque para o primeiro lugar do time de Sabre Feminino Sub-20. Depois de aplicarem 45 a 5 na semifinal contra o Paraná, Ana Clara Morsch, Eduarda Nerk, Isabela Cunha e Laura Quevedo decidiram o campeonato com a Seleção 1 de São Paulo, vencendo por 45 a 35. A gente treinou muito para conseguir isso. Claro, as adversárias foram incríveis, todo mundo jogou muito bem, mas eu acho que não só o treino, mas também a energia da equipe, a amizade e tudo mais faz muita diferença nessas horas. As equipes juvenis masculinas de Sabre e Florete perderam nas semifinais e terminaram em terceiro. Já o Florete Feminino Sub-20 chegou à final, mas Júlia Quadros, Marina Moraes, Thalia Calazans e Valentina Baldi foram derrotadas pelas paulistas por 45 a 39 e ficaram com a prata. Thalia, do Grêmio Náutico do União, já havia conquistado o segundo lugar no Florete Juvenil Individual no sábado. No Sabre Sub-20, bronze para Ana Clara Morsch e Isabela Cunha, Lindóia Tênis Clube, onde também treina o sabrista Lucas Schubert, vice-campeão cadete masculino. Mas o maior destaque individual da esgrima gaúcha na competição foi Lívia Matos. Bronze no Florete Juvenil, a unionista duelou na final do cadete com a atleta da casa, Estela Frias. No final, vitória por 15 a 11 e medalha de ouro. E esta semana a gente bateu um papo com a Lívia Matos, campeã brasileira de Florete Sub-17. Confere como foi. O que dá para falar dessa competição? O que tu esperavas dela? Esperava um resultado tão positivo assim também? No último campeonato cadete eu já tinha conquistado medalha de ouro. Então eu entrei nesse campeonato já esperando um resultado bom, principalmente que é o campeonato brasileiro. E no Juvenil, que foi 18 a 20 anos, eu também já tinha medalhado, mas eu também não esperava tanto dos meus jogos no Juvenil, porque é uma categoria acima. Mas, como eu falei, eu sempre tento entrar pensando que eu vou ganhar, que eu vou sempre tentar meu melhor. E foi isso que aconteceu esse final de semana. E os resultados foram muito bons, eu fiquei muito feliz. Foram bons, foram bons. Maravilha. Bom, teve algum atleta, algumas maiores dificuldades que tu encontraste nesse final de semana? As maiores dificuldades sempre com a esgrima é normalmente ficar focada sem se distrair com o que está acontecendo fora da pista. A gente está tendo algumas imagens aí dos jogos. Esse daí foi a semifinal. Realmente, quando tu entra em pista, dá um nervosismo e tu tem que saber controlar esse nervosismo, porque se tu perder a cabeça na esgrima, principalmente no florete, não tem muita volta. Então, esse foi um dos maiores desafios, ficar focado o tempo todo. Trabalha mais o mental do que o físico em alguns momentos. Esse é na esgrima de modo geral. É uma grande, os dois, assim, que tem que complementar, realmente. Maravilha. Bom, esse ano foi um ano que tu teve um ano de muitos resultados positivos na esgrima. Teve agora esse campeonato brasileiro, mas teve também a tua participação, que foi na Maratona Sub-14 na França. Isso. Como é que foi essa tua experiência? E a segunda, a tua experiência? A primeira experiência, não fosse tão bem, né? Mas agora, tu teve uma subida positiva bem forte, né? Nesse ano 2022, né? Sim, sim. Na primeira Maratona, como tu disse, eu não conseguia atingir um resultado que eu estava esperando. E também eu tinha, acho que uns 11 anos de idade, eu estava bem triste com o resultado. Mas daí, quando eu fiquei sabendo que eu ia ter uma outra oportunidade de ir para a Maratona agora, eu tentei deixar aquele jogo para trás e tentei fazer o meu jogo que eu sei agora. Eu, com certeza, entrei em pista muito mais confiante no meu jogo. Foi uma experiência ótima. É sempre bom jogar com pessoas fora do país, que já vai me dando uma ideia de como vai ser um dia que eu quiser chegar em um nível mais avançado. Então, foi muito legal. Foi bem... O ano 2022 está sendo bem positivo, né? Como tu disseste, né? Bom, após esse campeonato brasileiro, o que estava esperado a livre? O que dá para esperar desse ano agora, 2022 ainda? O que vai estar integrando a seleção, né? Isso. Eu vou estar indo agora para o campeonato na Bolívia, que vai ser o sul-americano de esgrima. E depois ainda tem o brasileiro da minha idade, o pré-cadete, 14, 15 anos. Onde acontece? Boa pergunta. Já tem... Não, bom. Mas a gente descobre depois. É. Tranquilo. Bom, agora falando um pouquinho da trajetória. Tu te imaginavas na esgrima. Como é que foi a tua caminhada na esgrima? Como é que tu acabou na esgrima? Como é que tu... O que é que a esgrima te chamou a atenção? E como é que tu acabou entrando nessa modalidade? No começo, assim, quando eu falei para minha mãe que eu queria entrar na esgrima, foi uma coisa que a minha mãe ficou tipo... Esgrima? Tipo, porque a minha mãe e meu pai, ninguém nunca jogou esgrima. E, para ser honesta, eu também não sabia muito bem o que era esgrima. Sim. Porque eu via muito na televisão, sei lá, Piratas do Caribe ou, tipo, Os Três Mosquiteiros. E eu adorava só ver, tipo, luta de espada, assim, em geral. Daí, quando eu fiquei sabendo que tinha um esporte relacionado com essa atividade, eu achei muito interessante. Daí eu falei para minha mãe que eu queria começar a esgrima. Daí foi, tipo, isso que me chamou a atenção. Isso foi aos sete anos de idade. Sete. E eu, tipo, não fazia ideia do que era. Daí, seis meses depois, teve o primeiro campeonato brasileiro. Daí eu fiquei em terceiro e eu só, tipo, amei competir. Foi uma experiência muito legal. Fiz muitos amigos na trajetória. Foi uma experiência realmente muito marcante. Maravilha. Bom, e o que que hoje, sete anos, já é uma trajetória na esgrima e com resultados positivos nesse ano de 2022. Como é que tu percebe a esgrima? O que que a esgrima te chama a atenção agora, a partir desse momento? O que a esgrima me chama muita atenção é que é muito diferente dos esportes que eu praticava antes de começar a esgrima. Ele, tipo, todo esporte tem essa coisa que eu falei, que tem que sempre estar com a focada, essas coisas assim. Mas, realmente, no florete, que é a arma que eu pratico, é como se fosse, tipo, um jogo de xadrez jogando. Porque tu sempre tem que pensar na aproximação, sempre tem que pensar no que o outro está pensando, o que o outro está fazendo. Isso é uma coisa que me deixa muito, tipo, motivada, assim, de jogar. Porque, tipo, é uma coisa que, tipo, todo jogo vai ser diferente, todo campeonato tu vai levar uma coisa diferente. E é realmente isso que me chama muita atenção na esgrima, que é um jogo complicado, mas depois que tu aprende a jogar, é um jogo muito legal. Muito legal mesmo. Muito bem. E trabalha, como tu disseste, né? Tem que trabalhar muito a questão do mental, né? Que é algo que, justamente, preocupa. Todo atleta tem esse trabalho, tem que intercalar, físico e mental, né? Até mesmo a tua rotina, você tem que colocar isso, né? Eu imagino, né? Esse caso. Lívia, olha, Lívia Matos aqui, se destacando. Muito obrigado pela tua gentileza de nos atender aqui, falar um pouquinho dessa trajetória, dessa história pra gente aqui, tá bom? A gente está sempre em portas abertas aqui e está de olho em ti também. Tá bom. Valeu, obrigadão. Prazer é meu, muito obrigada. Valeu. E ao longo da próxima semana, a seleção feminina de judô, se concentra na Sujipa, em Porto Alegre, sua preparação para a disputa do Campeonato Mundial Sênior, no Uzbequistão. Na segunda-feira e na quarta-feira, as meninas participam de treinos abertos para judocas gaúchos classificados no Campeonato Brasileiro Sub-15. O primeiro, no Centro Estadual de Treinamento Esportivo, o Sete, e o segundo, no Grêmio Náutico União. Nas 19 judocas convocadas da seleção que irá para o Mundial, sete são atletas da Sujipa. O grupo de atletas que treinam aqui no estado é composto por uma mistura de judocas experientes e jovens. O maior destaque é a bicampeã mundial, Mayra Aguiar, que tem seis medalhas na competição, além dos dois ouros, uma prata e três bronzes. Entre os mais jovens estão Marcelo Gomes e Jéssica Lima, convocados pela primeira vez para participar do Mundial. A lista de sujipanos fica completa com Daniel Carnin, Rafael Macedo, Kathleen Quadros e Maria Portela. O Mundial ocorre em Tashkent, no Uzbekstão, entre 6 a 13 de outubro. Este será o primeiro Mundial do ciclo para os Jogos Olímpicos de Paris 2024 e contará pontos importantes para o ranking mundial classificatório para os Jogos. O campeão mundial arremata 2 mil pontos. Circuito Brasileiro de Skate Os maiores nomes brasileiros da modalidade disputam este final de semana em Recife, Pernambuco, a etapa final do STU National 2022. Aberto na cidade catarinense de Criciúma, o Campeonato de Parque Street batizou o Complexo da Orla em Porto Alegre na etapa anterior. Tem semifinais neste sábado e decisão no domingo, confrontando feras olímpicas como Pedro Barros, Raíssa Leal, Dora Varela, Pedro Quintas e Luiz Francisco, entre outros. O gaúcho João Lucas Alves, ou Chuchu, lidera o STUIT masculino com 14 mil e 500 pontos. À frente de Lucas, Rabelo com 12 mil. Entre as meninas, a ponta está com Gabi Bazetto, seguida pela Fadinha. No parque, Pedro Carvalho e Luizinho estão em primeiro e segundo. No feminino, duelo entre Raica Ventura e Indiara Asp. Também em Pernambuco, a Confederação Brasileira de Surf promove até domingo, em Ipojuca, o CB Surf Marcaípe de Parasurf, a primeira seletiva de surf adaptado da história da modalidade no país. O evento inédito reúne, desde ontem, no pontal de Marcaípe, 40 atletas de 10 estados que competem em pé, sentados, de joelhos ou em decúbito ventral, em nove categorias no masculino e três no feminino, duas delas para deficientes visuais. O surf adaptado gaúcho tem cinco representantes. Vladimir de Almeida, Paulo Renato Loreto, Paulo Roberto Corim, Pedro Segala e Cláudio Bukowski. O plano para as próximas edições é ampliar o número de etapas, além de sediar um circuito mundial de parasurf no Brasil. O objetivo é a inclusão social pelo esporte. CB Surf Rip Curl Gram Search, pico tradicional do surf gaúcho, o Pier da Atlântida, em Shangri-La, recebe de quinta até o próximo final de semana a terceira e última etapa do circuito brasileiro de base. Reunindo 240 competidores de 15 estados e países vizinhos, a competição vai definir os campeões nacionais de oito categorias masculinas e femininas, do sub-12 ao sub-18, além de premiar a equipe que somar mais pontos. Vencedora nas etapas anteriores no Espírito Santo e em Pernambuco, a equipe de São Paulo é a favorita ao título, com paranaenses e catarinenses na sequência. A gaúcha Alexia Monteiro ficou em primeiro lugar na categoria juvenil em agosto, na Praia Pernambucana de Maria Farinha e agora compete em casa. Se chegar às semifinais, ela tem chance de integrar a seleção brasileira no ESA World Junior Surfing Championship. Em 2023, o Mundial Junior de Surf será disputado nas ondas de La Bocana, em El Salvador, e os campeões sub-16 e sub-18 do circuito de base vão representar o time Brasil. A gente faz agora um breve intervalo e volta em seguidinha com mais TVE Esportes. Fique aí! Estamos de volta aqui com o TVE Esportes e agora a gente fala de futsal. Pelas oitavas de final da Liga Nacional, a Asoeva visita o Cascavel neste domingo, 1h15 da tarde, com um pé na classificação. No jogo de ida, a Associação Venanço Aires aplicou 4x2 nos paranaenses. Quem passar pega o Praia Clube de Minas Gerais ou o Pato do Paraná. Os outros dois gaúchos voltam às quadras a partir do próximo final de semana. Domingo passado, a ACBF empatou com uma récord no Paraná e, na véspera, o Atlântico venceu o Santo André em casa. Sábado, a seleção brasileira de futsal feminino conquistou em gramado o título sul-americano, sub-20 da modalidade. E as campeãs invictas levantaram a taça após uma goleada de 3x0 sobre a Colômbia. Foi a sexta vitória do time em seis jogos. A equipe marcou 37 gols e levou apenas dois. No sábado, no ginásio Perinão, em Gramado, Dani, Flávia e a goleira Sinara marcaram os gols da equipe brasileira. Este é o terceiro título consecutivo conquistado pelas brasileiras. No duelo pelo bronze, a Argentina goleou o Equador por 6x0. Silvina Nava fez três e terminou com a máxima artilheira do torneio, com nove gols marcados. Gauchão de futebol feminino. Duas partidas abrem a segunda fase da competição neste domingo, três da tarde. Em Tenente Portela, o Flamengo de São Pedro recebe as meninas do Oriente de Canoas. No campo municipal de Caxeos do Sul, Juventude pega o Elite de Encantado. A dupla Grenal estreia na competição no dia 5 de outubro, no Sesc Campestre. Mais dicas de bola rolando, acompanhe no segundo tempo da Agenda Esportiva. E às 11 da manhã deste domingo, no Beira Rio, as gurias coloradas têm duelo valendo taça com o bicampeão Corinthians pelas finais do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Além de se classificar para a Copa Libertadores 2023, o Internacional garantiu vaga na decisão inédita para clubes gaúchos ao vencer o São Paulo por 1 a 0 domingo passado na capital paulista. A vitória foi construída com um gol de Maiara no primeiro tempo. O jogo da volta é no próximo sábado, duas da tarde, na Arena Corintiana. Pelo Brasileirão de Futebol Masculino, Série A, o Inter volta a campo na próxima segunda-feira para fechar a 27ª rodada da competição contra o Atlético em Goiânia. Colorado vem de vitória simples em casa diante do Cuiabá, gol marcado por Alemão. O resultado manteve o time na vice-liderança da competição com 46 pontos. A equipe goianiense está em penúltimo lugar com 22. Quatro a mais que Juventude que pega o Fortaleza às seis da tarde deste domingo em Caxias do Sul. Lanterna do Campeonato, o Alve Verde da Serra teve pela frente o líder Palmeiras na última rodada e o placar terminou 2 a 1 para os paulistas. Na segunda divisão, o Grêmio tem compromisso nesta terça-feira, 8h30 da noite, com o Esporte Recife na Arena. O confronto anterior em Pernambuco, no primeiro turno, terminou empatado em 0 a 0. O tricolor está na zona de classificação para a elite do futebol brasileiro no ano que vem. Lançamento de dar no masculino e arremesso de peso feminino abrem logo mais, 3h30 da tarde, a quarta etapa do Campeonato Brasileiro Sub-23 de Atletismo. Aberta na sexta-feira, a competição reúne mais de 630 atletas de 128 clubes de todo o país até domingo no Centro Oficial de Treinamento da Universidade Federal de Mato Grosso, em Cuiabá. Os vencedores das provas garantem vaga na seleção brasileira para a disputa do Campeonato Sul-Americano de Cascavel, dia 29 deste mês. Os vice-campeões serão indicados pelo ranking brasileiro da categoria. E também neste sábado chegam ao fim os Jogos da Juventude em Sergipe. Entre os mais diversos esportes em competição, a ginástica obteve alguns dos melhores resultados. Campeão masculino por equipes, o Grêmio Náutico União conquistou medalhas com Maria Eduarda Andrade, vice-campeã individual geral e José Olímpio, campeão masculino com quatro ouros e seis provas. Aqui é o Deco da ginástica artística, tenho 17 anos, comecei a ginástica com seis e queria contar a minha experiência no Jogo da Juventude que aconteceu lá em Anacaju. Foi uma experiência muito boa, consegui fazer o que eu estava treinando, teve alguns erros, mas levantei a cabeça e continuei e consegui sair com seis medalhas de ouro. E foi muito boa, a organização foi muito boa e estou aqui para mostrar o meu trabalho. Com um ouro e uma prata no tênis de mesa em Anacaju, Vitória Strasburger da Sujipa também foi destaque aqui no estado dos Jogos da Juventude. Conheça um pouco da trajetória então dessa gaúcha de Ivoti que tem só 17 anos, mas já lidera o ranking brasileiro da modalidade. A reportagem é do canal Olímpico Brasil. Além da dedicação, ela faz tudo com brilho nos olhos, sabe? Ela sempre vê as coisas como um desafio. Eu vou enfrentar isso e eu vou superar. O que eu tenho que fazer? Vamos lá! Eu nasci em Nova Hamburgo, que é pertinho de Voti, que é o lugar que eu moro. Eu moro em uma cidadezinha pequenininha de 20 e pouquinhos mil habitantes. Eu sempre gostava muito de praticar esportes, né? E daí nos intervalos da escola eu sempre jogava futebol ou pingue-pongue, né? Daí eu descobri que tinha um projeto social da prefeitura que levava os alunos para ter uma hora de aula semanal com o professor Jorge Pan. Tem que cuidar, às vezes tu bate muito bem na bola, muito forte, muito firme, só que o adversário aproveita essa energia. Desde o primeiro dia que ela entrou, tu via um prazer enorme em jogar pingue-pongue, sabe? Um prazer enorme em treinar, em jogar, em estar no ambiente. E isso eu acho que é o que a gente mais detecta, assim, numa criança, né? Numa atleta. Cada vez que eu gostando mais, daí eu fui já participando de campeonatos nas minhas primeiras semanas. Último campeonato brasileiro, ela foi campeã adulto, né? Do absoluto A, né? O Tênis Vias a gente chama de absoluto A. Fala fora e temos uma campeã! Vitória Strasburger, da Shojipa! Foi a maior conquista da minha vida até agora, né? Foi um resultado que a gente sabe que ela tem potencial, mas não esperava tão cedo. Ela é a primeira atleta do estado a chegar numa seleção brasileira, com possibilidade de seleção brasileira adulta. Então, tipo, é um fato histórico, assim. Eu moro a 45 quilômetros do lugar que eu treino. Eu saio da escola de manhã e daí eu já me apronto direto pra ir pro treino. Faço academia primeiro, depois eu treino na mesa com funk. Saindo uma da tarde, eu chego meia-noite em casa e daí é dormir, descansar, porque o próximo dia é tudo de novo, né? Nossa, é até difícil de falar, assim, mas eu passo mais tempo com funk atualmente do que com meus pais. Porque eu tô no carro com funk, tô treinando com funk. No final de semana eu chamo ele pra vir lá em casa, daí a gente treina junto e a gente toca junto. Eu canto o violão, ele toca e daí eu canto. A gente tem uma conexão muito grande, muito grande. Ela confia muito em mim, eu confio muito nela. E eu acho que isso é muito importante num trabalho de atleta e técnico. É um negócio que vai muito além das mesas mesmo. Eu acho que os Jogos da Juventude me ajudaram muito como atleta, né? Porque são várias pessoas que tu conhece do Brasil inteiro e essa troca de experiência que o ambiente proporciona não tem preço, né? Ela já participou, se eu não me engano, três vezes dos Jogos. Então ela veio a primeira vez, né? Brilhando os olhos, meu Deus, Jogos, vou tentar ganhar uma medalha. A segunda vez que uma equipe mais forte já conquistou medalhas. E hoje aqui é uma outra fase, né? Hoje aqui ela vem, ela é a favorita. Finalizei minha participação nos Jogos da Juventude com um ouro individual e uma prata por equipe. Eu não consigo me ver sem jogar tendo de mesa. Quero integrar a seleção brasileira na principal, eu quero jogar uma olimpíada. E eu vou lutar demais para conseguir tudo o que eu quero. Bom, assim a gente vai finalizando o TV Esportes deste sábado, agradecendo a sua companhia. E a gente volta aí na próxima segunda-feira e ao longo da semana, sempre ao meio-dia. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri